Sai, 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 não, 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 desvirou, desvirou, não, capotou, capotou, meu Deus, peraí, 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 caraca, caraca, a onda tá jogando meu carro, desvira, desvira, vai, vai, eu não consigo, eu não tenho controle. E aí, galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, e como vocês podem observar, galera, está chovendo demais, moleque. Bom, aqui dentro da casa, não dá pra você ter muita noção de como está a chuva, mas há muito tempo, já praticamente duas, três semanas, vem chovendo, e as autoridades vêm alertando que pode ocorrer o tsunami, e isso seria trágico. Obviamente, é um tsunami, uma cidade que ficará à costa do mar, obviamente, haveria uma tragédia. Bom, isso é só, olha a chuva, olha como é que está. É... O risco de tsunami é de 20%, então, possa ser que aconteça, possa ser que não aconteça, mas... O risco existe, e eu não sei se vocês sabem, mas existe aqui, ó, nesse ponto, não sei se vocês sabem, aqui, ó, nessa barbearia, eu vou lá mostrar pra vocês, lá, tem um quadro, né, praticamente foi considerado um easter egg do tsunami. Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês nunca ouviram falar, eu vou mostrar pra vocês, então, eu vou chegar lá, e... Sei lá, talvez seja uma premonição de um possível tsunami aqui na cidade, bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Ó, galera, é aqui, ó, nesse local. Caraca, está chovendo demais, moleque. Ó, você vem aqui, ó, e aí? Eu vou ter esse quadro aqui, ó, como vocês podem ver ali, você observa que Los Santos está inundada, como se um tsunami inundasse aí. Não está completamente, mas você pode ver ali, ó, Maze Bank, os prédios do meio, e a água ali, ó, é... chegando, né, na cidade, então. Ah, espero que isso não aconteça, e... vamos ficar ligado. Ainda bem que a parte ali da casa do Franklin é uma parte alta. Se provavelmente acontecer um tsunami, não vai, não vai chegar ali, mas espero que não aconteça, certo? Então, bora, bora pra casa, está chovendo. Bom, vamos, vamos, vamos embora. Meu Deus! Tá tremendo. O que tá acontecendo? Caraca, galera! Terremoto! Meu Deus, olha isso! Caraca! O que tá acontecendo, cara? Tá tremendo demais! Meu Deus, olha as pessoas! O que é isso, cara? Caraca, um terremoto! Caraca, 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 caraca! Galera, houve um... Houve um pequeno tremor aqui na cidade, mano. Que isso, cara? Caraca! O que tá acontecendo, mano? Bom, eu vou... Eu vou... Eu vou lá na praia... É... Eu vou lá na praia pra ver o que tá acontecendo lá. Meu Deus, houve um pequeno tremor, cara. Caraca, o que que tá acontecendo, mano? Ó, tô vendo alguns carros ali. Bora lá! Ver o que que tá acontecendo, mano. Caraca, o Frank, ele tá andando meio estranho, né? Pois é, mano. Se proteger da chuva aí, galera. Não pega gripe, já sabe, né? Bom, como vocês tão vendo aqui, ó. Algumas autoridades de resgate. Caraca, velho! As ondas tão bem... Tão maior, velho. Tão maior. Aos bombeiros aqui, a polícia. Caraca, moleque. Aquela sirene lá, galera. Aquele barulho era de alerta de tsunami, cara. Eu acho que o terremoto... Que houve aqui na cidade... Olha as ondas. Tão... Tão maiores as ondas aí, cara. Aqui, ó. Mais salva-vidas aqui nessa parte. Não sei como é que a polícia tá me deixando... Olha os raios, moleque. Olha só, galera. Estou olhando lá pro mar, velho. Bom, seguinte. Ó, mais um salva-vidas ali. E aí, irmão? O que tá acontecendo aí? Hã? Pra mim ir embora? Tá, eu tô indo. Será que vai vir tsunami? Galera, seguinte. Eu vou embora, velho. Vou pegar meu carro. Vou embora. Porque eu não quero pagar pra ver, não, mano. Não quero pagar pra ver, não. Vou pegar meu carrango aqui e ir embora. Porque o bagulho tá... Tá sinistro. Caraca. Mais uma vez a sirene, galera. Caraca, velho. Mais uma vez. Mais uma vez a sirene. Eu tô escutando, ó. Tem alguém pedindo ajuda aqui, velho. E aí, ei, ei, ei. Caraca. Caraca. Tsunami, galera. Olha, 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 olha isso. Olha o tamanho dessas ondas, mano. Galera, sim, aconteceu, velho. Caraca. Quando a gente tava voltando, o tsunami foi muito rápido, velho. Caraca. Essas pessoas acho que nem sabem que tá com o tsunami ali, velho. Olha o tamanho das ondas. Caraca. Meu Deus. Olha o tamanho das ondas, galera. Caraca, eu não sei nem o que fazer, velho. Dá pra passar por aqui? Nossa, galera. Meu Deus, cobrou meu carro. Não. Não, não. Não acredito. Sai, 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 sai. Não, 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 não. Desvirou, desvirou. Não, capotou, capotou. Meu Deus. Peraí, 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 peraí. Que, caraca. Caraca, a onda tá jogando meu carro. Desvira, desvira. Vai, vai, eu não consigo. Eu não tenho controle. Eu não tenho controle do carro. Meu Deus, meu. Alguém... Alguém me ajuda, alguém me ajuda. Caraca, galera. Meu Deus. Não, 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 não. Eu quero... Caraca, a onda fez comigo. Caraca, as pessoas desesperadas. Consegui desvirar, consegui desvirar. Caraca, moleque. Sai da frente, sai da frente, irmão. Meu Deus. Vamos subir, cara, vamos subir, vamos subir. Caraca, galera. Galera, a gente tá conseguindo chegar aqui em casa, mas... As ondas tão, tão subindo muito, a água tá subindo demais, mano. E, velho. Não sei mais o que fazer, velho. Sinceramente, não sei mais o que fazer. Caraca, moleque. Olha isso. Mano, essa parte aqui é muito alta, velho. Olha a cidade como... Caraca, moleque. Olha isso, velho. Caraca, mano. Olha isso, cara. Galera, você vê que o bagulho tá tão crazy. Olha onde os barcos estão, cara. Olha ali. Caraca, será que eu sou... Será que eu consigo pegar um barco desse, velho? Mano. Eu não consigo nem sair daqui mais, ó. Olha a rua ali, ó. Olha lá a rua. Tá inundada. Eu vou tentar pegar esse barco, velho. Tentar pegar esse barco pra sair daqui. Minha nossa. Ah, que eu consigo? Acho que dá. Acho que dá, hein. Ai, 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 ai. Nossa, ela é onda. Não sei se vai dar não, galera. Aí, vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar, cara. Esse barco bateu na minha cabeça. Eu tô morto, velho. Ali, 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 ali. Vai sobe, 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 sobe. Meu Deus. Cadê o barco? Cadê o barco? Cadê o barco? Caraca, onde ele tá? Nossa. Olha onde o barco tá, mano. Velho, que loucura. Aí, aí, aí. Acho que agora dá. Agora dá. Vem, 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 vem. Ai, sobe, sobe, sobe. Não, 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 não. Não, não. Meu Deus. Sobe, 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 sobe. Ai, 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 ai. Conseguimos, conseguimos. Boa, galera. Ah, moleque. Será que a gente vai conseguir sair daqui, cara? Caraca, mano. A gente vai... Peraí, peraí, peraí. Vamos vim pra cá, vamos vim pra cá. Vai, 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 vai. Uou. Olha isso. Caraca, conseguimos pegar o barco. Conseguimos. Meu Deus, que loucura, cara. Que loucura. Olha a situação... Olha a situação da cidade. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Olha isso. Nossa, mano. Olha o tamanho das ondas. Galera, é o seguinte. Se vocês quiserem que eu procure aqui... Um... Um submarino. Pra gente saber como é que tá lá embaixo. A situação. Vai ficar pra um próximo vídeo, beleza? A gente já conseguiu... É... Pegar um barco aqui. E se vocês quiserem ir no próximo vídeo aí... Pra gente mergulhar na cidade. Olha só, cara. Olha o tamanho dessas ondas. Então, é isso aí. Vai ficar pra um próximo vídeo. Eu queria mergulhar, mas... O vídeo vai ficar muito longo, muito grande. E... O próximo vídeo vai ser legal. Eu vou procurar um submarino. Provavelmente a gente vai encontrar. Já encontramos um barco. Olha o Franklin, velho. Olha a cidade, cara. E assim a gente vai explorar com mais... Detalhes... É... Esse tsunami aí que atingiu o Los Santos, mano. Infelizmente, aconteceu. Onde que deve estar o Michael? Onde que deve estar o Trevor? A família do Michael. A casa dele provavelmente foi inundada. Pra chegar... Aquela... Todo mundo conhece. Todos nós sabemos. Que aquela parte ali do Franklin é bastante alta. Muito mais alta que a cidade. E... Enfim. E a água chegou lá. Olha, cara. Mano, eu não tô nem acreditando que eu consegui pegar esse barco, velho. Tô nem acreditando. Ah, o helicóptero ali, velho. Provavelmente resgate. Mano, tá muito... Tá... Deixa eu colocar aqui em primeira pessoa. Olha isso, cara. Mano, a câmera nem fica em primeira pessoa, ó. Só que a gente consegue encontrar a família do Michael aqui. A gente tá no meio dos prédios, cara. Galera, então é isso aí. Só uma visãozinha de longe pra vocês. Terem uma noção de como tá a cidade. Olha isso. Olha isso. Caraca, que bizarro, mano. A gente tá no meio da cidade, ó. Bom, se gostou, clica no gostei. Compartilha, se inscreve no canal. Obrigado, galera, pela moral e por assistir. Até uma próxima. E... Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.